Esse sábado vai pra nossa grande presidenta Dilma Rousseff Que no dia 26 vai se sagrar mais uma vez eleita presidenta do Brasil Cultura presente, é Dilma presidente Um povo presente, um coração valente Um novo Brasil, um novo amanhecer E o que a gente quer, o que a gente quer É Dilma presidente, cultura presente Cultura presente, é Dilma presidente Um povo presente, um coração valente Um novo Brasil, um novo amanhecer E o que a gente quer, o que a gente quer É Dilma presidente, o que o Brasil quer É Dilma presidente, o que o povo quer É Dilma presidente, olaia Dilma!